Olá! Na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, às 17 horas, eu vou estar conversando com o Morris, ali na Maturi, no Instagram, e será um prazer conversar com você também sobre a questão de envelhecer não começa aos 60. Será que a gente está notando que o tempo está passando depressa e passa também para nós, para as pessoas que a gente gosta? Como é que a gente está lidando com essa realidade? Será que a nossa longevidade vai nos surpreender? Que tal a gente conversar sobre isso? Eu espero você lá!